O Dicei Anomami realizou ação de prevenção ao suicídio na comunidade Rocolassimu. Durante a atividade, os indígenas utilizaram materiais educativos produzidos nas oficinas de saúde mental para melhorar o entendimento sobre o suicídio e as formas de prevenção. Além disso, os profissionais realizaram a dinâmica com os participantes. Na atividade, uma pessoa ficava vendada, desorientada, e a comunidade precisava ajudá-la a encontrar o próprio caminho. De acordo com os profissionais da equipe multidisciplinar de saúde indígena, que atende a comunidade, a ação pretende ensinar aos indígenas a identificar os fatores e sinais de risco, e assim reduzir as taxas de suicídio. Legenda Adriana Zanotto